Ainda fala assim, faz o que ele não faz. No boas que estou vendo aí, do Xaveco, faz o que ele não faz. Falou que ele faz o que ele não faz, falou que ele faz o que ele não faz. O que? O Xaveco está rolando aí, por isso que ele é raro. Por isso que ele é fraco de cama. É, ele nem fala, metendo e falando. Olha o que ele gravou. Olha para a cama. Olha para a cama. A marca está tirando o outro. Simplesmente, Marcos, aquela lá... O chifre aí, o trecho. Não era a gente não, chegou, meteu, comeu, já era. Você saiu e trouxe eu. Fala aí, esperto, cara. Aí, esse aí comeu uma vez, eu falo as coisas de pão. Falei, mano. Não tem nada aqui, senhor, não? Tem nada aqui? Não tem nada aqui. Esse aí comeu uma vez, que passou, faltou dois meses, seis meses de casa. Enchei o cabelo, entendeu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ainda bem que eu vou sair de fora aí, né? Se for pegar o cabelo, já pere Global Corporation. Vai descolhar de na rua, melhor. E... www.agradambientia.com M звerem. Tsem . O que é de? O que é que o exame do chão Vai sair? Sai, pão. Chega lá de dentro do meu, tu comeu a padeira aqui. Vai. Vou fazer eles com a rebação lá no Parra do Sal. Se não... Vai ter só um regue lá, né? Vai ter cerveja, vai ter churrasco. É o quê? É o quê? Eu quero ver. Só quem me tira dali é a empresa. Não diga que me manda embora. Só quem me tira é a empresa. Não diga que me manda embora. Eu quero ver qual o que é. Tá pra nascer o pior pra me tirar dali de dentro. Vai fazer fila lá e tudinho lá. Tudo que tá lá pra ver qual que tem coragem de fila lá dele. Aí o que tu tá fazendo todo dia, né? Esse negócio aí tá dando é porra. Tu tá indo lá pra praça cortar pombo. Tu faz todo dia, né? Olha aí a música corromando lá pro lado. Olha aí, olha aí, olha lá. Olha lá, peraí. A minha caminhada não sabe nem ter essa vontade. Aquela do... Manda bem aquela do... O quê, nego? Tu vai lá pra praça cortar pombo. Poxa! Poxa! Aquela do... Quer ver? Vou ver se eu tenho ela. Vou ver se eu tenho ela aqui pra não mandar pra ele. Posso falar pra aí, senhor? Já tô indo embora, né? O que é que tá indo embora, né? Quatro, quarenta barra do Pé O É de livre. Quatro, quarenta barra do Pé O É de livre. Quatro, quarenta barra do Pé O É de livre. E aí